É muito interessante, eu acho bacana demais esse mundo. E, às vezes, a gente está conectado com o mundo, Adriano, e não está conectado com a gente. Aí eu digo o seguinte, você quer entrar em contato com você? Faça a formação teórica em psicanálise, sabe por quê? É uma oportunidade de você saber por que, às vezes, você está sofrendo tanto. Porque quanto mais conectado o mundo, mais distante emocionalmente você fica das pessoas e de você. Então você tem que aprender a entrar em contato com você. E a psicanálise é isso que a gente faz todas as quintas aqui. Uma estação saúde, dicas de comportamento. E lá você vai aprender quem é você. Porque, às vezes, a gente gasta uma vida acusando o outro. Ontem eu postei um vídeo para o YouTube, onde eu falei assim, todo homofóbico é homossexual? Foi uma polêmica. E eu deixo essa pergunta para você. Todo homofóbico é homossexual? Será que aquilo que a gente aponta, a gente revela? É um mecanismo de defesa da projeção, que é lá da psicanálise. Então, se você quer aprender essas coisas, sábado, agora, eu vou ter uma turma que eu vou explicar mecanismos de defesa do ego. Ego é personalidade. Então, o que está acontecendo em você? Será que você gasta uma vida brigando com o outro? E quando, muitas vezes, você deveria estar brigando com você e parar de ser daquele jeito? É uma oportunidade de mudança na sua vida, amigo ouvinte. Tem uma turma começando dia 27 e 28 de março, à noite. Dois encontros por mês, durante 30 meses. Eu tinha que fazer meu jabazinho, né? Eu tinha. Então, vem estudar com a gente. Vem garantir essa oportunidade da sua vida. Se você tem desejo de saber mais informações, o telefone de contato é 9-880-519-60. Olha só. O telefone para você mandar perguntar pelo WhatsApp e você vai receber todas as informações. 9-880-519-60. E eu garanto que a sua vida vai mudar se você fizer psicanálise com a gente. Beijo, amigo ouvinte. Agora nós vamos falar do nosso tema, né, Adriano? Exatamente. Agora, sobre as pessoas ficarem conectadas. Eu estava lendo esses dias, num dos sites que eu, num dos, de uma das páginas que eu gosto muito de acompanhar também, que é falando sobre a psicanálise de comportamento, essas coisas todas assim. Uma das coisas que eu li foi justamente, é... Vamos primeiro falar do tema que a gente vai falar? É, de mentes... Deixa eu jogar. Não, porque você falou de conexão. Ah, tá. E eu achei muito interessante que parece que, é... Ou você fala antes e... Aí acaba que lá, daqui a pouco, surge na televisão uma coisa que você falou antes. Ou que a gente já aconteceu até, inclusive, de nós falar alguma coisa aqui. Não estou entendendo o que você fala no espelho. De que as pessoas que ficam muito tempo conectadas, no Facebook ou WhatsApp, essas coisas todas assim... Nas redes sociais. Elas têm a tendência de se sentir cada vez mais sozinhas. Verdade. Tem uma comprovação já científica. Que ela está em contato com o mundo, mas ela não está em contato, às vezes, dentro de casa. Então. E a gente falou isso aqui... Alguma... Você, aliás, já falou isso aqui algumas vezes. Mas é porque isso é uma pesquisa científica, sabe, Adriano? E eu falei assim, olha que fantástico. A gente já falou isso. Por isso que eu gosto de convidar as pessoas e transmitir agora em tempo real também, né? Porque aí não tem edição, está tudo aqui. O que está acontecendo... Se errar, errou. Se errar, errou. Não tem esse negócio. E é por isso que eu falo que é tão importante as pessoas participarem, ouvirem estas manhãs de quinta-feira. Porque a gente, às vezes, fala de um assunto que vai ser falado três meses depois. Não é porque a gente descobriu ou você tem a descobrir. Não, é porque a gente estuda isso. Exatamente. Só por isso. E o senso comum não estuda. Eu, por exemplo, como psicóloga, psicanalista, terapeuta familiar, economista também que eu sou, e uma estudiosa. Amigo, eu sou uma estudiosa. Sabe? Olha o que é interessante, Adriano. Eu tenho esse canal de YouTube. Eu queria, amigo, que você se inscrevesse lá. Cássia Rodrigues. Procura lá. Assim, eu já estou com 3.500 inscritos. Eu acho muito bacana. Que bacana. Que legal. Número grande para um saber científico. É verdade. Porque eu não estou falando bobeiro. Eu não sou Kéfera, nem Felipe Neto, nem Ederson, aquele... Não é uma comediante. Não, é. Eu estou falando de um saber. Eu estou explicando. Eu estou puxando a orelha, às vezes. Ontem, quando eu posto... Como o Lourenço está viajando, eu estou sublimando a saudade, né? Sublimar é o mecanismo de defesa. Para você não pensar, você sublima e trabalha demais. Então, eu estou postando tanto vídeo. Aproveita. Por dia, eu estou postando uns 3. Quando ele está aqui, eu nem posto muito, porque ele dá tanto colorido a minha vida, que aí eu não tenho tanto tempo livre. E hoje eu fui levar curte para tomar banho. Curte o Golden lá de casa. Quer dizer, eu estou fazendo papel de vó, de... Meu Deus do céu. Devo estar com cheiro de cachorro, de Golden Retriever. E, assim, eu postei ontem um vídeo onde eu falei homossexual, homofóbica, homossexual. Hoje, quando eu li os comentários, Adriano, impressionante. As pessoas comentam e dão retornos positivos e negativos também, lógico. A unanimidade... E o rapaz falou assim, a sua inteligência tinha que ser estudada. Eu me senti uma Einstein. Verdade. E eu nem me acho tão inteligente assim. Eu me acho esforçada. De verdade. Eu não acho que eu tenho... Eu acho que eu sou esforçada. Igual hoje. Como eu sabia que a gente ia falar de psicopata, do antissocial, desse transtorno de conduta até 18 anos, eu falei, eu preciso levar os livros, porque... Deixa eu só mostrar os livros para vocês. Esse é da doutora Ana Beatriz, Mentes Perigosa. Tem o 1 e o 2. Esse é o 2. Tem meu vizinho é psicopata. Você pode estar do lado morando com psicopata. E tem esse aqui, psicopata do cotidiano, que ela fez... Essa autora aqui é a Katia Mekler, que ela fala que o psicopata pode estar no local de trabalho. Aquele do colarinho branco. Hoje, essa corrupção sistêmica que a gente vive no Brasil, muitas pessoas são psicopatas. E o detalhe é que 4% da população é psicopata. 1% só está na cadeia. 1%. Quer dizer, 3% da população está solta aí, fazendo você sofrer o dano dele. E vamos falar em números reais, 3% são 3 pessoas. De cada 100 pessoas, 3 é psicopata. Entendendo que uma está presa. Entendendo que a Suzana Volristoff está presa. Olha o Bruno. O Bruno estava preso e saiu. Aí vocês devem estar falando, ah, mas tadinho, foi o macarrão que matou. O Bruno é o que matou a Elisa Samuti, né? Que fala? Samúdio. Samúdio. Ah, mas meu filho mesmo, que é Flamengo, adorava ele quando ele era goleiro do Flamengo. Ele era um goleiro fenomenal. Ele fala, mãe, eu acho que ele falou assim, dá um jeito na Elisa. Ele não tem culpa. Mas quando você fala dá um jeito na Elisa, dependendo de quem você está em volta, você sabe que aquele jeito ia acabar com a vida. Porque, por exemplo, se eu falar, Adriano, dá um jeito na Elisa. Se eu souber que você tem característica de destruir, de matar as pessoas, eu sei que você vai matar. Não estou falando de você, se você for meu amigo. Não, eu sei, claro. Agora, se eu falo com você e você é um cara do bem, você vai dar um jeito como? Vai lá e fala, menina, para com isso, para de extorquir o Bruno. Ele vai te dar pensão. E o detalhe, ele não queria dar pensão para aquele filho. Então, de repente, por causa de 5 mil, ele acabou com a vida dele. Vou botar uns 5 mil assim. E, ó, tem times de futebol hoje que estão querendo chamar ele para ser goleiro. Os times de futebol que estão querendo chamar ele para ser goleiro são também um desvio de comportamento. Porque como você vai estar com uma pessoa que é tecnicamente capaz, mas comportamentalmente ele é capaz de mandar matar. Adriano, a sua cadeia, hoje o programa de lá, da Ronda Geral, é a... Depois que sai da cadeia, o que é inserir a pessoa na sociedade? A cadeia no Brasil não trata, ele não extingue o comportamento. Muito pelo contrário, ele estimula a pessoa a ter mais raiva dentro dela. Sabe? Está gravando aí, Adriano? Está tudo gravando. Adriano é meu cameraman. É porque eu me divido aqui. É porque depois, pessoal, todo esse bate-papo aqui com a Cássia também vai para o canal do YouTube. O canal do YouTube da Cássia também. E eu gosto de colocar lá, sabe por quê? É um saber que é muito difícil de entender. Vocês devem estar pensando, não, coitadinho do Bruno, ele não é psicopata, será? Olha só outro caso do que foi preso, que é 1% que foi preso, que é o Guilherme de Pada, que matou a Daniele Pérez, que é a filha da Glória Pérez, em 2003. 2003. 2003. Já tem 23 anos que ela morreu. A menina tinha 21 anos. Ele matou com mais de 20 tesourados ou facadas. Alguma coisa, eu acho que é tesourada. Assim, uma... 2003. 3, o Lourenço tinha 3 anos. Então, tem 14 anos. Não, o Lourenço tem 26. 2003 para 2017. Então, 1929... Nossa, o tempo perde comigo. 1993. Lourenço tinha 3 anos. Lourenço nasceu em 90. É. Olha só como que o tempo a gente se perde. Então, o Lourenço tinha 3 anos. Eu lembro que o Lourenço tinha 3 aninhos. Isso foi uma coisa bárbara. Foi véspera de Natal. Foi lá no Recreio dos Bandeirantes, sabe? Foi na Estrada dos Bandeirantes, lá no Rio. Um local que na época era mais deserto. Esse rapaz, ele ficou preso lá não sei quantos anos. Depois ele saiu e ele seduziu uma outra moça. Foi para a igreja. Eu sou convertido. Vou para a igreja. Porque, olha, o psicopata não é o pior. Não é o que grita. Não é o que é agressivo. O psicopata é o mais atlete. O mais sedutor. Porque se o cara brigou e deu show, ele pode ser outra coisa. Mas não é psicopata. O psicopata, ele nunca vai mostrar quem ele é. Ele vai ser muito gentra, mas vai ser muito agradável. Ele vai ser aquele grande manipulador. Ele, às vezes, não mata. Ele manda matar. Olha o caso do Bruno. Ele não mata. As mãos dele são limpas. Mas ele se junta com pessoas que mandam matar. Então, eu não estou afirmando que o Bruno, esse jogador, é psicopata. Eu estou afirmando que ele tem características que são estranhas. Porque eu não sou médica psiquiatra. Só quem pode dar esse diagnóstico é um médico psiquiatra. Por isso que a doutora Ana Beatriz, ela é médica psiquiatra. Ela fez esse... Tem dois livros dela. Esse é o número dois. Que aqui ela já inclui o caso da Eloá. Que no primeiro, o número um, ela não inclui. No número um, está o Guilherme de Padua. Na verdade, o livro Mentes Perigosa começou ela e a Glória Pérez, uma parceria, para explicar o comportamento do Guilherme de Padua. E quando ela foi entendendo o comportamento do Guilherme de Padua, que ele era psicopata, ela quis estender o livro. Falou do maníaco Parque, falou da Suzana Von Ristoff. Olha a Suzana Von Ristoff. Amigo ouvinte, está na mídia. É só a gente conversar. Primeiro a gente está falando de um por cento que mata. Ela primeiro seduz lá um sandrão, que eu não lembro o nome da moça, que se apaixonou por ela. Porque ela é muito bonitinha, muito agradável, fala baixinha, toda indutória, toda... Sabe, se vocês quiserem entender isso que eu estou falando, vai lá, bota Renato Minta Para Mim, um cara que faz análise do rosto, que tem no canal de youtuber. E ele analisou ela dando entrevista para o Gugu. Porque aqui no rosto, nós temos sete movimentos que a gente fala. Olha só, a Adriana fez assim agora, ó, surpreso. Aí quando vem aquela carinha assim, desprezo. Então nós temos sete expressões aqui, é um saber do Paul Hickman, um psicólogo. E essas sete expressões que nós temos no rosto, chamam as micro expressões faciais. Nós temos tristeza, nojo, desprezo, alegria, surpresa, medo. E aí esse Renato, porque o Renato se inspirou Minta Para Mim com Light to Me, que é a série do Netflix, que é Minta Para Mim. Ele botou a portuguesou, o nome, e ele, eu vi que ele é uma pessoa séria, ele realmente, Renato Ventura é o nome dele. Lembrei agora, não é Renato Loureira, Renato Ventura. E ele fez análise, quando ele faz análise, toda vez que você mente, porque a gente pensa que o mentiroso não encara nos olhos. Uma coisa que tem que cair por terra, o mentiroso sabe que ele está mentindo. Então ele encara nos olhos para você acreditar nele. Agora se você não... E ele perceber também, para ele saber se a história está sendo convincente e se ele pode seguir aquela mesma linha. Exatamente. Uma das características do psicopata, dessa pessoa que tem transtorno antissocial, é que ela mente para induzir o outro. Quando você está conversando com alguém, exceto uma entrevista, eu estou na entrevista aqui, eu tenho que ficar fixada, porque eu sei que eu estou... a Adriana está gravando e eu estou gravando ali. Você está no seu lugar. Exatamente, mas estou... ó, eu vou te dar uma receita mágica. Todas as vezes que você perguntar alguma coisa a alguém, ela buscar aquilo direito, aqui em cima, ela está criando, ela está criando. Se você pergunta ao seu marido, amor, aonde você foi e ele fala, eu estava trabalhando? Pode saber que não estava. E existe também uma pausa também, às vezes, né? Porque ele vai criar uma história. Então ele tem que... E tem um outro macete muito bom também, para... me conta detalhes do que você fez. Aí ele conta, depois ele fala, ok, fala de trás para frente. Não, isso aí não, isso aí é coisa do Adriano. Não, para contar a história de trás para frente. Mas isso não é lado científico, eu estou falando do científico. Não, inclusive, está num dos livros lá para descobrir mentiras. Não, mas é para descobrir... eu estou falando de um saber científico, isso aí é as coisas de PNL. É, de... não, porque para você... é, exatamente. É, PNL é um outro saber. É. Adriano, não confunda a camisa do Amigo 20. Não, todo mundo... Vamos só falar assim. Eu estou comparando as ideias. Isso, mas assim, metade está certo. A pessoa busca aqui a mentira e ele dá uma pausa. Elabora, né? Que ele tem que pensar direitinho na mentira. O de trás para frente, Adriano vai contar na mesa do bar. Né, Adriano? É, mas... Mas aqui está perfeito o que você falou. Agora, se a pessoa está mentindo, Adriano, ou está mentindo aqui, agora se a pessoa está falando a verdade, ela também vai nas pausas, Adriano. Você acredita que ela vai nas pausas? Ela também tem que lembrar o fato. Aí você fala, peraí, deixa eu lembrar. E várias vezes eu estou gravando o áudio e o vídeo, eu gravo virado para a minha câmera. Eu vejo que na hora que eu estou tentando lembrar, eu viro o olhar para aqui, sabe? E quando você é uma artista, você está criando uma fantasia, você... Porque você está contando isso. Quando eu estou dando aula, eu sempre falo que quando eu dou aula, eu sou um personagem. Eu não sou aquela pessoa que eu dou aula. Eu me cansaria de ser aquela pessoa over o tempo todo. Eu sou mais tranquila, por incrível que pareça. Eu sou caseira. Ó, eu só gosto de ir para a praia. Eu passeio para a praia. De noite eu estou cansada, eu quero dormir. Já foi o tempo que eu tinha meus 26 anos que eu queria ser aventureira igual a Lorenzo. Hoje eu tenho 30 anos a mais que o Lorenzo. Então, às vezes, você cria também. Você busca na sua memória, você busca pausadamente. Agora, por que eu estou te falando que de trás para frente a pessoa se confunde? Eu não tenho essa capacidade. Eu. Se eu for ter que contar uma história de trás para frente, eu vou me embananar todinha. Por isso que não é científico. Por isso que eu te interrompi. Desculpa, tá, pessoal? Fãs do Adriano, me perdoe. Porque dependendo da pessoa, isso não dá certo. Igual o Ricardo, até a Ventura explica lá. Tem gente que ela vai buscar aqui, mas tem gente que é invertida.